Se não tem outro oficial, você vai passar no Zatênio. Se vai Zatênio... Se você não sabe nem falar para o inglês direito, deixa eu falar para o inglês. Mas peraí. Põe na tela essa história de terceira temporada de Pesadelo na Cozinha, que quase virou uma treta do Brasil Urgente. Jacão foi conhecer a lanchonete Estrela de Roma, na Lapa, comandada pelos sócios Kinkas, Isaac e Roberto, o filho de Kinkas. Jacão quase chegou fazendo o que a gente sonha fazer no pós-pandemia. Vou beber uma segunda. Ok. O que mais, Jacão? Chega na pessoa que você gosta e diz o quê? Eu tenho uma coxinha também, uma coxinha de frango. A partir de hoje, eu não falo mais coxinha, eu falo conxinha. Isso aqui é a virada. Isso aqui é a virada. A cor do ovo é muito esquisita. Isso aqui é o que é isso? Palmejana. O que foi esse cosplay de boneco de posto? O arroz não tem salho, o feijão não tem nada de caseiro, para que a frita é cru. É horrível, é horrível. A comida era ruim, mas não parava por aí. O único conselho possível para o momento era pare de desejar e comece a desistir. Primeiro, os uniformes estavam meio sujos. Tinha também uma falta de controle das vendas a fiado. Nada funcionava e estava tudo meio que caindo aos pedaços. Onde é que tem uma geladeira que funciona aqui? Essa aqui. Essa aí da gente guarda as coisas. E essa geladeira também aqui, ó. Pô, bem antigo, ó. É bem antigo, mas é muito bonzinho ele. É? É. Muito bonzinho? Opa. Onde estamos? Geladeira boazinha. Todo dia dá bom dia. Agora mostra o teto. Olha o teto aqui. Dá vontade de ficar ou não? Não! Era uma lanchonete muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. O que é isso aqui? Colorado. Não. Isso aqui é bateria. Olha isso. Sujo. Servilha. Tu deixou aí? Fora da geladeira, viu? Tem que jogar fora. Puta que parou. Olha esse fogão como tá sujo. Olha o óleo como tá sujo. Por economia, o óleo da fritadeira faz mais ou menos uma semana que não vai trocar. Só de ver se óleo da cozinha me subiu o colesterol. Que isso? Esse forno, quando a gente comprou, já tinha esse fogão. A gente mandou fazer uma reformazinha dele e o forno não deu pra reformar. Esse aqui é o Museu da Cozinha do Drácula. O Museu da Cozinha do Drácula. Mas o pior é que rolava um climão. Um assunto mal resolvido entre pai e filho. Inovar. E meu pai, eu tive pouco contato com ele. E eu vim reencontrar com ele agora, depois de 27 anos. Ele é uma pessoa muito... A cabeça muito... Segura esse forninho aí, Jacão. Mas voltando ao drama familiar... Caramba, mano, tá tudo bagunçado. O que você tá bagunçado? Fala! Eu fico com raiva do Isaac e do pai. É melhor desistir e se não dá pra mim, cair fora. Ele pensava o quê? Pegar o lugar do pai e do sócio? Fazendo p*** nenhum, pensar que sabe tudo? Vai trabalhar, moleque. O que é isso? Viu? Você é moleque! Pelo menos nunca ninguém reclamou da minha comida, não. Não? Mas é a sua comida aqui? Ninguém reclamou da sua comida? Nunca ninguém. Eu reclamo da sua comida hoje? Não. Aqui reclamo da sua comida. Reclamo da sua comida. Quem gostou, levanta o braço. Quem gostou da comida? Ó, lá gostou. Um, dois, três, quatro. Quem não gostou, levanta o braço. Parabéns. Parabéns. Ficou, ó, uma b***a. E foi nesse episódio que veio a questão. Quem veio primeiro? A estrela de Romualdia. Jac, foi você que fez esse ovo aqui? Ovo foi eu. Ó, foi a galinha que fez o ovo, né? Você fez de novo. Ensinamento do dia do Jacã. Quem faz o ovo é a galinha. Você só cozinha. E claro, treta que segue. Tá errado? Não, não sei. O que você acha? Eu não sei. Isso aqui é o ovo frito. É o ovo frito. Minha vó se chama Roberto. Se isso aí é um ovo, a minha vó se chama Roberto. Pessoas que sabem escrever com o sotaque do Jacã me adicionem. Aí o Jacã foi ter um papo sério com eles. Depois de mandar a real, ensinou mais receita. O ovo é desse jeito. Sim. Só se o piano pega o ovo bem passado. Depende do ponto do ovo, é marcado a comando. Tá? Quer se experimentar? Nossa, que maravilhoso. Delícito. Muito bom mesmo. Macio esse molho, né? Ó, você, Maria, é excelente demais o sabor, viu? Macio. Nossa, é uma coisa incrível, viu? Mas na hora de reproduzir a receita do chefe, foi tudo bem diferente. Expectativa e realidade, né? Tá frio. Tá gatilado. Tira, tira, se eu gosto de mim, madame. Tira gatilado, que é zolado. Vou. Se não, você muda ou não vende? Eu não vou botar minha comida pra fazer a merda. Tô pronto. Que nem o prejuízo aqui. Não, deixa eu ver se... Ai, 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 ai. Quem? Ai, ai. Cuidado do chão. Eu não tenho. Eu não tenho. Tira o pé no choque. Culpa sua. Fiquei de p***. Queria que eu tivesse tomado um choque ali junto comigo. Foi impressão minha ou já que eu tava rindo do cara que tomou um choque. Mas logo a alegria se foi. Eu quero uma b***a, porque eu não quero esse queijo de m***a. O que eu faço agora, então? Você não entende p***a nenhuma. Eu mostrei uma coisa, ó. Eu não quero outra. Calma, calma, Beto. Pronto. Calma, Beto. E quando todo mundo achou que o Roberto tava pilotando um avião pra fugir do país, ele reapareceu. Onde é que ele foge? Eu não sei. Aí o Beto me chega com os queijos. Opa, ele deu uma solução pra mim, mas... Me aliviou. Me deu aquela alegria aí, sabe? Google, pesquisar como fazer um sanduíche do Jacã sem presunto, sem pão e sem queijo. E além de bom chefe, descobrimos nesse episódio que o Jacã é bom demais em cobrar dívida. Meu maior medo é atender o telefone e foi o Jacã me cobrando a dívida. Melhor evitar, né? Sexta-feira, você vem aqui, a gente conversa. Se não tem outro oficial, você vai passando no Dateno. Você conhece o Dateno? O Dateno é meu amigo. Senão você vai ser a vergonha do Corteirão. Como você deve a cidade inteira? Como que você vai dar conta de pagar? Eu vou tomar essa cidade inteira nas minhas mãos. Você quer ver se eu não vou? Além de cobrar dívida, ele também bancou o psicólogo e decidiu ajudar a relação de pai e filho. Esse homem faz tudo! Eu não tenho nem ideia de quando eu dei um abraço nele. Eu não lembro. Eu tenho orgulho pela história do seu trabalho. Você sabe disso, que eu sempre tive. E eu só preciso agora que você me escute, que você tente me entender. Que você me dê mais atenção nesse momento, principalmente agora que eu estou em busca de um caminho diferente. Então, eu só preciso que você me escute. Filho, vamos fazer o seguinte. Passado e esquece, por favor. Esqueça. Estou aqui, com o coração aberto para você. E eu te prometo. A hora que você quiser só falar comigo, eu vou te ouvir sempre. Sempre. Conta comigo. Confia em mim. Prometo que eu vou ouvir tudo que você tem que me falar. Gente, será que eu salvei essa cena ou foi ela que me salvou? Enquanto isso, o Estrela de Roma passava por uma reforma. Bem-vindo. Restaurante novo. Nossa. Olha a frente, Isaquim. Limpo a caixada, pintei. Maravilha. Botei o nome de verdade. Nossa. O que você acha, Isaquim? Sem palavras, né? Estou em outro restaurante, estou em outro lugar. Tudo que estava quebrado, eu mudei tudo o luminário do restaurante. Nossa. Olha essa aqui, lembra o Ceará? O cordel. Eu gostei muito, porque sempre eu vou estar relembrando o meu Nordeste. Esse aqui funcionava? Não funcionava, essa não. Agora funciona. Olha isso. Muito gelado. Esse aqui funcionava? Essa não funcionava, não. Nossa, você não funciona. Esse aqui funcionava? Não funcionava. Funciona. E lembra do teto destruído do banheiro? Foi arrumado. Não tem mais buraco. Agora é o banheiro, hein? A lanchonete ainda ganhou um cardápio novo. E ainda bem, foi o fim daquele uniforme. Uou! Isso ia ser bonito para receber o cliente. Isaque. Papai. Obrigado, César. Ha, ha, ha. Ô, chefe. É o chefe. Agora sim, viu? Agora sim, eu posso servir sem ter do que me mergulhar, né? É muito chique. Vocês vão arrebentar com isso. Agora vai, hein? Roberto, gente. Esse é o baião. Ele ficou provando prato por prato na cozinha. Muito bom. Claro que rolou um pouquinho de briga. O que acontece? Esse aí já saiu, chefe, tudo. Minha mesa não saiu nada, Roberto. Não saiu nada. Então, com a aula, eu já mantei tudo. Vai, né, na mesa. Isso aí. Você passa o nosso lado, você vai conferir na mesa. O Isaac e o Hércio estão fazendo confusão nas mesas e tal, e eu que pago o pato, eu que levo a bronca do Jacquin, eu fiquei totalmente irritado. Eu já mantei, sabe? Não foi ainda não, não foi ainda não. Roberto. Tá, tá mentindo, isso aqui eu já mantei. Nossa, aí! Mas depois, tudo se ajeitou. A gente percebeu que eles estavam um pouco enrolados, mas a recompensação com medo estava muito gostosa. Eu amei o baião de 10. Eu gostei também. Estava bem temperado, estava bem gostoso mesmo. Eu quase que eu comei, eu ia pedir no outro, mas está bom. O tempero estava maravilhoso, nota 10, gostei bastante. Ufa! E quem achou que o Jacquin ia esquecer daquela dívida, achou errado. Eu soube se eu mando alguém pagar, mas eu preciso de um desconto que está muito caro e eu estou tendo dinheiro. Você deve quase mil reais. Posso mandar uns 250 hoje? Não, 250 não dá. O mínimo deve me dar mais de 500 reais. 500, 500, eu consigo, vou mandar um motoboy aí. Mas a Jacquin está tendo dinheiro para pagar o motoboy? O Jacquin no episódio Estrela de Roma foi psicólogo, chefe e agiota. Rapaz, e não é que o dinheiro apareceu mesmo? Sim. 200, 300, 425, 428. Combinado foi 100. Ele mandou um envelope fechado só para entregar. Obrigado. Nada, obrigado a você. Tchau. Tá, tchau. Ó, já estou aqui pronto para ter um curso com o Jacquin ensinando a ganhar um milhão de reais. Agora não esquece, acabou esse negócio de crédito. Acabou, não adianta. Não pagou amanhã, não tem mais crédito. Com certeza. Prometido. Prometido. Fiado nunca mais. Nossa, é muita emoção, gente. Muita emoção agora. Comida está boa, a reforma é maravilhosa. A família está lá, está tudo certinho. Agora vai funcionar, vai dar certo, tenho certeza. Eu vou dormir muito bem hoje. É maravilhoso. Todo final de Pesadelo da Cozinha o Jacquin chora e eu choro junto.